Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Gleiton Freire e eu estou fazendo esse vídeo aqui pra mostrar aqui essa câmera que chegou agora de manhã hoje é dia 27 de setembro de 2021 chegou aproximadamente umas 9h50 já são mais de 10h e eu estou gravando esse vídeo agora com a câmera que anteriormente eu gravei com o celular veja aí como é que foi a chegada dessa câmera na realidade foi como foi que eu tirei ela da embalagem recebi mais uma câmera recebendo agora que foi enviado via CDX vamos abrir agora essa câmera vamos ver enquanto já sei que o defeito dela é uma é lente né porque é o trabalho que eu faço a setinha está indicando que essa câmera aqui é pra cima então vamos botar ela aqui pra cima desculpem a posição do celular eu não gravo com o celular mas eu tive que gravar pra fazer o registro é que realmente a câmera chegou e normalmente eu faço isso mas não com o celular né mas o negócio é mais de urgência eu quero fazer o mostrando aqui abrir aqui ó já tem a indicação de como abrir aqui então eu vou abrir essa essa caixa aqui tirar a câmera daqui do dentro e fazer o teste deixa eu abrir aqui deixa eu abrir aqui mas não está dando certo vamos ver se eu abro aqui onde é ah é aqui está certo vou lá acabei de receber agora hoje é dia 27 de setembro 9 horas e 56 minutos como mostra aqui no computador focou focou não focou não foca mais olha o jeitinho que o dono da câmera mandou ele fez um vídeo antes dizendo que estava enviando e eu disse que ele mandasse a câmera sem bateria e sem o parasol mas ele enviou o parasol a bateria é não não pode não né pelos correios e o parasol para diminuir o peso né eu tenho uma bateria aqui a minha bateria está aqui então vamos conectar a bateria na câmera conectei vamos ligar a câmera e vamos ver o que aqui apresenta na câmera demorou mais de 5 segundos para ligar a câmera a câmera apresenta algum erro qual o erro vamos ver C3260 C3260 então essa câmera veio da cidade de Biregui São Paulo o amigo viu o vídeo na internet e me enviou essa câmera essa câmera ela apresenta aquele velho erro conhecido como o C3260 ou seja erro de foco e a gente vai fazer o reparo dessa câmera e vamos mostrar passo a passo né olha só câmera está com o erro de foco deixa eu tirar o reloginho ele pediu também para trocar C3260 está aí bem no centro da tela é então ele pediu também para trocar esse reloginho o reloginho não a bateria do reloginho porque toda vida quando você reinicia a câmera sem a bateria ela pede para atualizar a data e hora e você perde todo o setup que você fez então vamos fazer esse reparo aqui lembrando se você tiver uma câmera com esse tipo de erro aqui na lente estabilizador no zoom no foco a gente faz esse reparo para você entra em contato o WhatsApp eu vou deixar na descrição do vídeo e vamos lá trabalhar sem perda de tempo e vamos lá Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto